Estamos rodeados de Maledites. Será que estamos rodeados de Maledites? Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Os nomes já foram trocados, pode ler tranquila. E eu vou contar uma história sobre Maledites. Aqui serei a... O que? Nome trocado. Mai? Mi? Não sei. Aqui serei a Mai, eu acho. Os nomes... Nome trocado, ok. Bom, eu moro no interior de São Paulo desde que eu nasci. Atualmente tenho 20 anos. Quando minha mãe engravidou de mim com 26 anos, o meu pai gostou muito da ideia. Tanto que no meu parto, o meu pai empurrou minha mãe para a sala de cirurgia para eu nascer logo. Nasci dia 6 de abril de 2002. Cresci com os meus pais em... Hã? Cresci com meus pais em briga todo dia. É isso? Em briga? Todo dia. Muitas vezes meu pai ameaçava minha mãe. Na época eu tinha entre 4 e 6 anos e me lembro muito bem até hoje. Uma vez, ele disse a minha mãe que se ela o traísse, ele acabava com ela. Porque minha mãe, na verdade, ela traía muitos olhares porque era linda, ruiva, de cabelos longos, muito simpática, um amor de pessoa. E eu chorei muito naquele dia. Nossa. Uma vez, quando eu tinha semanas de vida, eu estava chorando por estar com cólica. E o meu pai simplesmente me pegou, me tirou de casa e me colocou no frio na porta da casa de uma tia, que aqui vou chamar de amaleditona. E disse a ela, faz essa peste parar de chorar porque eu preciso dormir. Minha tia cuidou de mim aquela noite. Quando eu tinha 7 ou 8 anos, os meus pais se separaram. Eu sofria humilhação e ameaças na escola. Eu não sabia o porquê das pessoas sempre me odiarem, digamos assim. Ana, eu sou loira. Tenho cabelo loiro, natural. Não tenho tinta no cabelo. Nunca fiz chapinha nem nada do tipo. Meu cabelo é ondulado. E tenho os olhos verdes, meio azulados. Bom, voltando ao assunto. Com o começo da adolescência, logo comecei a ter os meninos mais bonitinhos aos meus pés. Mas nenhum me interessava. Até mesmo porque eu só tinha interesse em um, que hoje é meu atual marido. Aqui vou chamá-lo de anjo. Passados uns meses, anjo veio com um colega visitar a minha antiga vizinha. E a filha dessa vizinha, que é minha melhor amiga até hoje, 13 anos de amizade, ela estava em casa comigo quando decidimos ir à casa dela. Chegando lá, eu vi o anjo. E fiquei com muita vergonha. Mas até aí, estava indo tudo bem. Com 14 anos, começamos a namorar. Eu com 14 e ele com 18 para 19. Ele sempre foi um homem dos sonhos para mim. Sempre me respeitou. Nunca escondeu nada de mim. Logo no começo, primeiro ano de namoro, eu já fui percebendo umas coisas vindo da família dele. Da mãe dele. Que vivia falando que eu era uma... Porque eu usava roupas curtas. Bom, até que a irmã mais velha dele, que vou chamar aqui de Maledite 1. Começou a chamar a ex dele. Na época, as duas eram melhores amigas. Até... Até já se... Ah tá, até já se pegaram. Bom, mas eu não tenho nada contra isso, ok? Ela começou a chamar a ex dele. Que aqui vou chamar de oferecida. Para ir todo dia na casa da minha sogra. Ela ia com as roupas piores do que eu usava. Muitas vezes, a roupa era tão curta, que chegava a aparecer a calcinha. Ana, eu nunca liguei. Até mesmo porque o meu marido, na época... Até mesmo porque o meu marido, na época, meu namorado, né? Pegou raiva dela. Por ela ter traído ele. Bom, a gente começou a namorar em 2016. E em 2017, a irmã Maledite 1 fez amizade com uma vizinha. Que também era afim do meu anjo. Na época, o anjo tinha um carro. Inclusive, o carro era do mesmo ano que ele nasceu. 97. Bom, sempre que eu ia para a casa dele, ele ficava... Ela, na verdade, sempre que eu ia para a casa dele, ela ficava subindo no capô do carro dele. E isso já estava me enchendo. Até que uma vez eu falei para ele que se não falasse alguma coisa para ela... Ou se ele não falasse para ela sair, eu mesma a tiraria de lá pelos cabelos. Ele não quis falar com ela. Então, eu mesma fui. Peguei ela pelos cabelos e joguei no chão. E comecei a dar uns tapas na cara dela. Gente do céu. Só parei quando a minha sogra e o anjo vieram me tirar de cima dela. Aí eu me acalmei. E depois de umas três semanas quieta, a vizinha com a minha cunhada Maledite começaram a atacar de novo. A cunhada Maledite pegava blusas de frio, óculos, bonés do anjo, tudo escondido sem ele saber. E dava para a vizinha usar. Tirava foto e postava nas redes sociais para me causar ciúmes. O que muitas vezes funcionava. Mas eu não ia dar o gostinho do nosso término para elas. Fui na casa dessa vizinha falar com a mãe dela, que aqui vou chamar de Flor. Flor, a mãe dela é um amor de pessoa. E uma pessoa muito certa, muito correta, sabe? Ela não gosta das coisas erradas. E eu contei a ela tudo o que a filha estava fazendo e com provas. Ela me falou que a filha ia ter o que merecia. Pois bem, no mesmo dia a mãe, Flor, a mãe da vizinha foi buscá-la na casa da minha sogra. Com uma mangueirinha de chuveiro, sabe Ana? E foi dando lapada nela até ela chegar na casa, até ela chegar em casa. Que infelizmente não era muito longe. Eu estou rindo aqui, lembrando disso. Bom, chegou 2018. Eu e o anjo nunca usamos nenhum método contraceptivo. Então, em maio de 2018, eu comecei a passar muito mal. Vomitava muito. Parecia uma morta viva. Até que o anjo falou, você está grávida? E eu falei, você está louco, menino? E assim foi por umas quatro semanas. Em junho ou julho, eu não lembro exatamente, fomos fazer o exame de sangue para confirmar o que já estávamos com quase certeza. E sim, estávamos grávidos. Eu estava esperando um anjinho do amor da minha vida. Fiquei muito feliz, apesar de estar com apenas 16 anos e ele com 20 para 21. Meu pai amou quando soube que ia ser avô. Minha mãe e meu padrasto também. Minha mãe falava, ah, e é uma menina. E lembra da maleditona? Ela tentou acabar comigo uma vez, que me viu na rua. E ela ainda usou uma faca e uma tesoura. Falava que... Falava... Eu não entendi aqui. Falava que a criança que eu estava esperando era para ser dela. Fora que durante a gravidez eu passei muita raiva porque as primas do anjo queriam ficar comigo 24 horas por dia. Queriam saber de tudo. E isso me enchia. Porque eu sempre fui quieta no meu canto. Eu gosto de ficar na minha. E também não gosto de ficar contando nada para ninguém. A vizinha que acompanhou... A vizinha que apanhou de mangueira de chuveiro, lembra? Quando descobriu que eu estava grávida, logo deu uma de louca falando que estava grávida do anjo também. Observação. O anjo tinha e tem nojo dela até hoje pelas histórias dela. Ela ficava sem tomar banho por quase uns... Por uns 10 dias. Ela não se depilava e ainda por cima não limpava. Enfim. As calcinhas e tudo mais... E logo todos descobriram que era mais uma história dela para atormentar o meu namoro. Inventando que também estava grávida dele. E mais uma vez ela apanhou da mãe. A irmã da vizinha me desejou parabéns e uma ótima gravidez. Ela também é um amor igual a mãe. Durante minha gravidez, desde quando descobri até o nascimento da minha filha... Sim Ana, estávamos esperando uma menininha que sempre foi o sonho do meu marido. Bom, durante a gravidez passei a morar com a minha sogra. Mas Ana era um inferno. Não pela minha sogra. Até mesmo porque apesar das brigas bobas, ela sempre fez de tudo para eu me sentir bem. Ela me agradava muito. Com os meses da gravidez passando, o anjo ia recebendo cartinhas que ele nem lia. Ele botava fogo de uma vez. Uma vez eu vi uma calcinha, aquelas bem fio dental, sabe? Na cama dele. A cama que nós dormíamos. E eu enlouqueci Ana. Bati nele. Xinguei ele um monte. E ele só falando. Eu não fiz nada, amor. Você sabe que eu não sou dessas coisas. Eu te amo. Eu estava com seis meses. Ele tentava segurar os meus braços e falava. Se acalma. Você não pode ficar nervosa pela nossa filha. Por favor, para. Ana, eu fiquei tão nervosa que eu tive um sangramento. Bem no meio da briga. Aí ele viu. Logo pediu para um amigo nos levar ao hospital. E vocês devem estar se perguntando. Tá, mas cadê o carro do anjo, né? Pois é. Um cara bêbado de madrugada bateu no carro dele e destruiu. Não tinha conserto. Ele precisou vender por um preço muito baixo. O carro que era o sonho dele. Mas voltando. Fiquei internada em observação por uns três dias. E o anjo me falava. Eu não te traí. Você tem que confiar em mim. Eu acho que foi aquela... Da vizinha, amiga da minha irmã, que deve ter feito isso. Bom, no terceiro dia, minha sogra foi me ver e falou. Minha filha, eu já descobri tudo. Aquela calcinha, quem colocou na cama de vocês, foi a vizinha. Justamente para vocês brigarem. E o anjo disse. Eu falei. Eu já sabia que tinha a mão dela no meio. Bom, eu desculpei o anjo, mesmo sem ele ter feito nada. Saí do hospital, porém, tinha que ficar em repouso absoluto, pois eu estava com três centímetros de dilatação. Tudo bem, ok. Mas, Ana, foi tanta raiva que eu passava com elas, com a cunhada, com a vizinha, que a minha filha nasceu prematura. De sete meses, com dois quilos e quarenta e um centímetros. Ela nasceu dia onze de dezembro de dois mil e dezoito. E para a nossa felicidade, apesar de ter nascido antes do tempo, ela estava com a saúde perfeitamente bem. E foi tão bom ter o gostinho de vingança quando a minha filha nasceu com a cara do anjo. Para a surpresa de quem falava que o bebê não era dele. Logo quando nossa filha nasceu, vou chamá-la aqui de pequenina, alugamos uma casa e fizemos a mudança. Até que começamos, até aí estava tudo bem, até começarmos a ser incomodadas à noite com pedras que eram tacadas no telhado. Portas e janelas da casa, não, peraí, com pedras que eram tacadas no telhado, nas portas e nas janelas da casa. E foi assim por uma semana. Até descobrimos que era minha tia. Lembra dela? A que cuidou de mim? Ah, quando era bebezinha. A maleditona. Ela e as duas filhas dela faziam isso. Eu achei que era algum poltergast já, não era? Elas faziam isso, elas tinham raiva de mim, porque via que eu estava dando certo na vida. Que as coisas para mim e para o anjo estavam indo bem. E essa tia fazia trabalhos, jogava mal olhado na minha filha quando a via na rua. Com o tempo, as duas filhas dela se afastaram e hoje em dia estão morando em outra cidade. Mas às vezes ainda infernizam. Ana, eu, o anjo e a pequenina nos mudamos para outra casa para tentarmos ter paz. Estava indo tudo bem. Meu marido estava registrado, ganhava bem. Na época dava para pagar o aluguel, contas e ainda sobrava um pouco. Quando minha tia maleditona descobriu onde estávamos morando, logo começou o inferno de novo. Ana, ela chegou a pagar dois homens para neutralizar, para acabar com a minha filha durante uma madrugada. Gente! Porque ela achava que a pequenina era para ser dela e não minha. Louca! Observação. Ela tinha um bebê e esse bebê faleceu. Diz ela que caiu da cama, mas minha avó diz que ela jogou o bebê da escada. Ele tinha um ano e alguns meses na época. Olha, eu não sei como não foi presa. Mas como assim? Foi ou não foi? Ficamos na casa nem três meses. Uma semana antes de sairmos da casa, eu tive um sonho. Sonhei que dois homens entravam em casa e matavam nós três. E aí eu inventei uma desculpa para o meu então marido, que já era marido, é isso? Inventei uma desculpa para o meu marido e nos mudamos para a atual casa que estamos hoje. Nessa casa eu me sinto mais segura, pois existe mais segurança, vizinhos de confiança e tal. Após sairmos daquela casa, três dias depois aconteceu o mesmo que no sonho. Pois três dias depois que saímos, dois homens entraram para tentar nos matar. Eles foram presos em flagrante com armas e foi minha tia que pediu para os homens irem lá acabar com a gente. E sequer recebeu um BO? Como assim? Mas vocês não tinham que fazer um BO por conta disso para ela? Como que ela não recebeu? É vocês que tem que dar queixa, não é? Eu não sei se os homens estão presos até hoje, nem quero saber. Eles foram pagos, é isso? Por ela? Para fazer isso? Voltando ao assunto, eu estava com fotos de família, fotos de passeios e também fotos da minha filha em redes sociais, tipo no Instagram e no Facebook. Até que um certo tempo, minha filha, numa época, minha filha começou a ficar muito doente. Sempre quando eu postava alguma coisa dela, ela ficava doente. Era tipo, a cada um mês lá estávamos no hospital. E hospital, e hospital de novo, até que já desconfiada, eu levei ela numa igreja. Eu e o anjo somos católicos, mas em questão de benzimento, curas que fazem o bem, a gente não liga para a religião, não. E levamos ela na igreja evangélica, e o pastor falou que existe uma mulher que queria a morte da minha filha, e queria o meu sofrimento e do anjo também. Ele disse para ficarmos tranquilos, pois se foi Deus quem nos deu a pequenina, somente ele poderia tirá-la de nós. Depois disso, eu e o anjo excluímos nossas redes sociais. Atualmente só temos WhatsApp mesmo, e estamos tão privados hoje em dia, que não temos nem foto de perfil, e nem nenhuma frase ou algo do tipo no recado do WhatsApp. Estamos realmente off de tudo. Não postamos, e se postamos é sobre frases, algo aleatório. Nunca sobre nós, e principalmente sobre nossa pequena. Depois que excluímos a pequena, depois que excluímos essas fotos, essas redes sociais, a pequenina melhorou muito rápido, coisa de um dia ela já estava bem. Uma vez estava eu e ela indo no mercado, quando vimos a maleditona, e eu rapidamente escondi, me escondi numa rua, até ela passar. Mas a minha filha começou a chorar, pois na correria a chupeta dela caiu. Eu tentei dar o peito para ela, e ela começou a mamar, e aí ficou quietinha, me olhando como se estivesse entendendo. A maleditona passou e não nos viu, graças a Deus, e fomos no mercado. Chegando em casa, a pequenina começou a passar mal. Já estava com a boca roxa, parecia que ia desmaiar. Logo chamei minha mãe, que bens e crianças, ela fez uma reza forte para a pequenina, e em questão de duas horas ela já estava como se nada tivesse acontecido. E lembra da chupeta? A maleditona pegou e mexeu os pauzinhos, por isso a pequenina ficou assim, de uma hora para outra. Mas peraí, a mulher viu então vocês se escondendo? Como ela sabia que a chupeta era da criança? Ela viu vocês, não adiantou esconder, porque a chupeta caiu, ela viu e catou a chupeta ainda para fazer alguma coisa, é isso? Eu comecei a evitar de sair com ela. Só saímos de carro ou com o carrinho dela coberto para ninguém, muito menos a maleditona, ver a nossa filha. Passaram-se alguns meses e minha filha com dez meses já falava papai. Com um aninho começou a nascer os dentinhos, com um ano e dois meses aprendeu a andar sozinha. Com dois anos ela já estava desfraudada e entrando para a creche já. Conseguimos a vaga numa creche particular. Ficamos um bom tempo sem ver a maleditona e o tempo foi passando na paz do Senhor, até o começo desse ano. E vimos a maleditona, infelizmente. Logo em seguida, adivinha? Pequenina doente de novo. Ana, chegamos no hospital, ela estava com mais de 41 graus de febre. Os médicos não acreditavam como ela ainda não estava com convunção. É, não significa que vai chegar aos 41 e vai ter convunção. Ana, estou arrepiada lembrando disso. Ela com 41 graus de febre estava como se estivesse normal. Só estava molinha. Ana, meu Deus, é maravilhoso. Minha mãe a todo momento falava, onde Deus põe a mão, o diabo nem chega perto. A pequenina tomou duas injeções no bumbum, chorou, é claro, ficou chatinha, com dor. Eu morria de dó. Dia seguinte já acordou suando, graças a Deus. A febre passou. Passou mais uns meses sem ver nem saber dela, da maleditona, é isso? Até que dias atrás descobri através da minha avó que está mais viva do que muitos adolescentes por aí de 20 anos. Ela tem 85 anos, tem muita disposição e adora bater perna. Não para em casa de jeito nenhum. Eu descobri através da minha avó que ela estava internada com várias coisas. A maleditona, é isso? Descobri através da minha avó que a maleditona estava internada com várias coisas que no momento eu não me lembro o que é. O marido dela largou dela. As filhas a abandonaram e hoje ela vive sozinha. Ninguém da família mais fala com ela. Ela vive desprezada. Ana, não sei se é o retorno que é... Eu não sei se é tipo a lei do retorno que está trazendo a ela tudo o que ela já fez. Mas ela realmente está muito ruim de saúde. Mas apesar de tudo, eu não consigo desejar o mal, sabe? Eu espero que ela se arrependa e mude para o bem dela mesmo. Ana, hoje em dia, eu e o anjo continuamos juntos. Fizemos seis anos juntos com uma filha linda, maravilhosa e perfeita que vai fazer quatro anos no final do ano. A pequenina, hoje em dia, é uma menina linda, muito inteligente. Com menos de quatro anos, já sabe escrever. Sabe as cores, sabe contar até dez. Ficamos bestas com a esperteza dela. Atualmente, trabalho como dona de casa e meu marido trabalha em outro trabalho. Ele ganha bem e vamos nos casar no final do ano e em 2024 vamos nos mudar definitivamente para outro país. Ah, esqueci de falar que o meu marido é descendente. Eu não vou falar muito aqui porque o pai dele tem restaurantes lá e tudo mais. Então, atualizando, hoje em dia estamos bem e em paz. Ok, agora aqui é só para mim, tudo bem, tudo bem. Bom, que bom que no fim deu tudo certo. Então, teve as Maledites que tentaram atrapalhar o casamento, o namoro. Maledite cunhada, Maledite vizinha, amiga, ex. E a Maledite tia que, assim, não é nem a lei do retorno, mas a pessoa é desequilibrada desse jeito. O que é que vai ficar perto? Nossa, é criminosa, além de tudo. Né? Tudo isso aí? Tá louco? Bom, deixa eu dar beijinho aqui em vocês. Obrigado.